A insensatez que você fez, coração mais sem cuidado Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmado? Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade Amém 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 Amém